Tá usando ele pra me esquecer Uma cópia mal feita de eu e você Nega, vem cá, eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mal, vamos deixá-lo confidencial Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se quiser assinar algum papel, aceito só de ficante e fiel Se tu quiser só cama, eu tô querendo Se quiser aliança, eu tô correndo Se quiser assinar algum papel, aceito só de ficante e fiel